Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, reforma tributária. Dois pontos de vista da professora Vanessa Petrelli do Instituto de Economia da UFU. Isso não é uma reforma tributária de fato, essa é apenas um início de reforma tributária. E do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia, Cícero Novaes. Para mim, o imposto é aquilo que você tem sobre lucro ou sobre aquilo que você ganha. Agora, faturamento não quer dizer que você ganhou, quer dizer que você faturou. Então, no caso, deveria ser extinto tanto o PIS como o COFIS para criar um outro imposto que, evidentemente, fosse sobre lucro. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Realmente, nós não podemos hoje sobrecarregar quem produz empregos. Quanto mais você desonerar essa categoria, mais trabalho vai existir e maior circulação de renda vai ter no país. A tributação sobre a renda no Brasil, ela é baixíssima em comparação mundial. A tributação sobre a renda no Brasil.